Olha aí, eleição já passou, você já escolheu seu candidato, agora é a hora de escolher seu carro novo. Então você já sabe, venha para a especial carro e escolha seu carro novo. Vamos às nossas ofertas. C250 MG 2015, branca com interior vermelho, completaça, 67 mil quilômetros rodados, saindo por 168,900. Honda HR-V EX, zero quilômetro a pronta entrega, saindo por 154,900. Honda Civic EX 2018, com apenas 53 mil quilômetros rodados, saindo por 112,900. Harley Davidson, Fatboy 2019, com apenas 1.900 quilômetros rodados, saindo por apenas 89,900. Gostaram das ofertas? Então você já sabe, pare de rodar e venha para a nova Special Car.